A mulher gestante tem que fazer os exames pré-natais e as crianças tem que tomar vacina. Agora não vamos fazer, agora como diz um bom jogador de futebol, ou vai ou racha. A mulher gestante tem que fazer os exames pré-natais e as crianças tem que tomar vacina. Agora não vamos fazer, agora como diz um bom jogador de futebol, ou vai ou racha. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos Proteger o direito à vida e à propriedade privada Quero mais do que um Brasil grande Quero um mundo de paz, liberdade e democracia Tendo como lema Deus acima de tudo Acredito que nossas relações trarão infindáveis progressos para todos Meu muitíssimo obrigado